Fala galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse será o mês da gentileza. Sim, você sabia que a música pode nos levar a ter atitudes mais gentis? Fique ligado porque você vai aprender comigo. Bora? Quando falamos de gentileza estamos falando de atitudes, ou seja, de ações que temos que ter e fazer e alguma delas mudam tudo. Uma delas é o amor. O amor é muito mais que um sentimento, você sabia? O amor é uma decisão. Quando você decide amar, você decide fazer o que for preciso para agradar uma pessoa e fazer o que ela mais gosta. Já imaginou um planeta onde as pessoas se amam? Onde tem atitudes de gentileza umas com as outras? Sim, é possível e você pode fazer parte disso. Basta você decidir embarcar nessa aventura comigo e sem dúvidas, ao final deste mês, você terá crescido nas suas amizades e no relacionamento também com a sua família. Então fique ligado nas nossas aulas em vídeo e nossos podcasts. Nesse mês tem muita novidade para você, então fique ligado em e pratique o amor. Beijinhos e até a nossa próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!